Salve galera, tô com o Clássico da área com mais um vídeo aqui para o canal, desta vez aí galera, eita nóis, olha o que chegou pra mim aqui da Cabo Terimon, né galera, Cabo Terimon aqui tá, acabou de chegar a memória de 8GB de RAM, eita galera, muito bom aí, meu computador, ele só tinha apenas 8GB de RAM, tá Cabo Terimon, e agora graças a nossa grande Musa Casquinha galera, é isso mesmo, grande salve para a Musa Casquinha, grande Amandinha, eita Cabo Terimon, ela presenteou aí tá, a minha pessoa, Douglas Palette, né, o canal do Youtube, Dark Tutorial Games, com este grande presente aqui, que vai fortalecer demais aí nas lives, tá Cabo Terimon, Obrigado mesmo, tá mano, grande salve aí para a Grande Casquinha, Mandinha, 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 que tá sem presente aí, né galera, fortalecendo moderadora, membro do canal aí, tá galera, grande salvão, hein, obrigado mesmo, mano, Amandinha você é demais, tá, vamos fazer agora o react, né, fazer o react, é, posso mostrar o endereço, né, desse assinatário, tá, vamos abrir aqui, essa aqui, a caixa ela vem bem bonitinha, tá galera, A memória ela é pequenininha, né, a memória A memória ela é pequenininha, né mano Que quer ver fazer aqui agora Mano, abre Olha a faca Agora vamos cortar isso aqui, ó Agora é real, tá galera Beleza, tá Cortou, vamos cortar Esse tiquito Também, beleza Cortou O outro também Então beleza, vamos no outro aqui também, tá galera Olha aqui, sucesso Eita nóis Coisa boa demais, tá velho Olha isso aqui, galera Ah não, era só a parte de cima Aqui, ela, ó Tá, né Cabum, Terimon Galera, chegou em 4 dias, tá 4 dias, não me surpreendeu não Chegou no prazo Não tem como tirar essa caixa não Tá encaixado, tá, beleza Não, não, que é muscânico, né galera E olha a caixinha aqui Nossa, o tamanho da caixa, galera E olha o que sai dentro dela Uhul Gugu, gugu, gugu Olha aí, 8 GB De RAM DDR4 Né velho Muito bom, muito legal Tá, ó, olha aí Beleza Tirei aqui Tirei aqui Tirei aqui também Puxou o gatilho, tá galera Tem que tomar cuidado Deixa eu, não sei se hoje em dia tem isso Deixa eu tirar a eletricidade do corpo Tocando a parede E voa lá Ó Deixa eu ver aqui A luz A minha é preta, tá galera Essa tava Essa é vermelha Mas não tem problema não O importante Ó, bem legal, tá galera Beleza Cara, então o vídeo bem rapidinho aí Mostrando pra vocês Agora eu vou instalar Essa memória Negocinho aqui Acho que não tem problema Isso aqui não Tá, é tipo um fiozinho Deixa eu tirar a colinha só Aí se tá tranquilo Beleza Agora vamos testar Esta potência Que vai ajudar demais Nas lives Tá galera Gostaria de deixar o likezão aí Pra fortalecer Se tiver alguma dúvida Deixa aí Tá galera É, eu tô comprando sempre Na Kabum aí as coisas Pichal Comprei no AliExpress também Algumas coisas aí Tá galera É, tudo aí na descrição Vou deixar aí Tá na playlist Do PC Game Pra você poder estar acompanhando As peças aí Do PC Mais uma vez Obrigado A Musa Casquinha Mano Cara, obrigado mesmo Tá mano Estamos juntos Um grande abraço E Fui Fui